E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? E aí, que tal praticarmos um pouco mais com questões comentadas? Mas antes de irmos para as questões, já gostei de pedir pra você já deixar o seu like e se você é novo canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba goste do prof, onde lá você pode tirar as suas dúvidas, fazer perguntas, radiologar de pertinho conosco e interagir ainda mais. Vai lá que eu tô te esperando. Sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui então a nossa primeira questão e ela diz o seguinte, de acordo com a imagem que está sendo mostrado na sua tela, qual é o tipo de tórax demonstrado? Letra A, normal, letra B, tonel, letra C, sifótico ou letra D, escavado. E aí? De acordo com essa imagem aí que vocês estão observando, que tipo de tórax é esse? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta você marcaria? Ora, se você marcou a letra C, onde diz cifótico, a sua resposta está correta. Afinal de contas, existe aí não só com relação ao tipo de biotipo, bem como em relação ao tipo de tórax que podem ser apresentados. Esta da imagem que vocês acabaram de enxergar, acabaram de observar aí, é um tórax do tipo cifótico, que por sua vez, tem aí uma alteração relacionada ali em relação a região da coluna torácica. Então, a resposta correta é a letra C, cifótico. Tranquilo, não? Vamos então para a segunda questão. Segunda questão. Bom, de acordo com a anatomia humana, quantas vértebras possui a coluna vertebral de um adulto e pediátrico respectivamente? Letra A, 23 e 33? Letra B, 26 e 36? Letra C, 26 e 33? Ou letra D, 36 e 26? E aí, qual seria a sequência correta com relação a quantidade de vértebras, tanto no adulto, como na criança, respectivamente? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta você marcaria? Lembrando que você pode pausar o vídeo pra me dizer aí qual é a resposta correta. Mas e aí? Ora, se você marcou mais uma vez a letra C, onde você colocou 26 e 33, a sua resposta está correta. Pra você não esquecer e já anotar aí, em um adulto formado, basicamente existe aí uma quantidade total de vértebras, totalizando 26 vértebras. Na criança, devido a não fundição ali em relação aos ossos, do sacro e do cócci, tem-se aí uma quantidade maior de vértebras. Por isso que na criança tem uma quantidade de aproximadamente 33 vértebras. Então, no adulto, 26 e numa criança, 33. Anotou isso aí? Formação muito importante. Então, vamos para a próxima questão. E aí, será que você sabe de anatomia mesmo? Bom, é o que eu quero saber aqui nessa terceira questão. E ela diz o seguinte, quantos ossos no total possuem os membros superiores? Ou seja, dos dois lados. letra A, 44 ossos. Letra B, 54 ossos. Letra C, 58 ossos. Ou letra D, 64 ossos. E agora, eu quero saber aí, quantos ossos no total tem os membros superiores? Direito e esquerdo. Letra A, B, C ou D? Qual resposta você marcaria? Ora, se você marcou a letra D, a sua resposta está correta. Dos dois lados, há-se aí um total de aproximadamente 64 ossos. Totalizando 32 do lado direito e 32 do lado esquerdo. Lembrando que, por sua vez, a quantidade de ossos não significa exatamente a quantidade de nome de ossos que a gente tem em relação ao corpo humano. Afinal de contas, ao falarmos que o corpo humano tem 206 ossos, vendo nossa mente que são 206 ossos diferentes. Só que, na verdade, existem muitos ossos que são pares, como, por exemplo, dos membros superiores e dos membros inferiores, tá bom? Bom, eu não sei se você sabia dessa informação aí, mas fica aqui mais um aprendizado para você. E me diz aí, quantas questões vocês acertaram? Vocês acertaram uma, duas ou conseguiram acertar todas as questões? Deixa aqui embaixo nos comentários. E caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou até mesmo uma sugestão de tema, seja de vídeo ou de questões, deixa aqui também que a gente vai trazer esse conteúdo pra você. Lembrando que temos conteúdo toda terça ou da quinta às sete horas da noite, tá bom? Eu encontro com você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu! Tchau, 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 tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto